VAMO LÁ, VAMO LÁ, o melhor que faz isso aqui hein Daniel, ó o Joginho, ó o Smoke Bomb Olha as ordens, Terno da Sport, viu só? Nossa que roubado É um dos melhores intents eu juro Terno da Sport Você pode usar quantos eu quiser Ou a gente tem que carregar Deixa a Invencible por esse tempo São ninja agora Grande coisa se a gente tá na porta A gente leva a dano de qualquer Quando a gente aterriza VAMO LÁ Solinho dele A-FUÉ 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 Ah, tentei dar perna na boca Na boca não é muito rosa Ele é vermelho o menino da altura Mas é aquela coisa de vermelho e meio rosado Aquela coisa né Só em coisas rosas, tipo esse card Tipo aquele pinguim lá Pinguim? Não é pinguim nem um pato Um patinho pequeno Nossa, eu não sei como não tomei dama Mas acontece isso, eu já tive várias vezes Ah não Ai meu Deus Agora eu tomei dama Acho que o meu pinguim Tempo Tchau meu irmãozinho Ai Mosquei Moscou? Ta moscando tio? O bicho ficou te perseguindo esse tempo todo assim Maldito! Maldito! Cacaroto! 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 Eu to achando mais fácil Não é fácil matar o pato do que usar a coisa É verdade É verdade Teteu os patos de atrás Teteu os patos de atrás Toma no zóio! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu descobri que a coisa tem um cooldown Que dá pra Então é meio... Tempo de recarga Tempo de recarga Tempo de recarga A gente morrer com esses... Esses canhos Aí não da né? Morrer pros fogueteiros Aí não da né? Não da pra ficar morrendo pra esses... A estrelha de boa Como vocês estão morrendo pra ela? Não dá pra matar esse bicho Tô com medo Segura Rodolfinho Tô com medo Rodolfinho Calma! Estamos ao seu lado meu jovem Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode perder a minha vida hein! Ai meu deus! Ai meu deus! Não, não! Eu esqueço de usar dash. Eu esqueço que agora a gente é invencível com dash. Ops! Não, menino! Ah, mas vocês estão me irritando! Mas você é muito bom, menina! Vocês estão passando o mais difícil aí nesses pouquinho de malditas como o reino. Mas é que não é possível. Vocês estão me irritando! Eita! Tu falou! Tu falou! Estão passando o mais difícil! Aquelas bombinhas lá é super previsível! É, vai! Pega com esse bagulho! Talvez seja bom! Metade com tua cabeça! Mas... Da frente ela tem que... Ah! Que de boa! Ninguém me pega aqui! Alguma coisa conseguindo! Ai meu deus! Você me deu um pânico agora! Coupa sua! Oh inferno! Mano, vai ser o robô atrás de coisa a pensar! Oh inferno! Hum, robô! Hum! Hum, Rodolfinho! Lembra do robô? Lembra do robô? É robô! É robô! É o robô finho! Olha, tá como que? Pariu, pariu, pariu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que isso vai mais não! Boa jovem! Ai! Tchau! Tchau! Tá falando! Quem vai perder vidas pra essas coisas? Vai levar cascuda! Ô tio! Não me dá cascuda nenhum tio! Ô tio! Ah! Você me assume tem habilidade? Ah! Coisa sobe! Dá cascudão nele! Isso você vai depois de noite Perder pra estrela Perder pra estrela É que eu to afobado Eu to afobado Eu to afobado Não vou passar devagar Que speedrun Pior que speedrun desse jogo 25 minutos Eles não fazem essas fases Essas fases de correr e atirar Só fazem a primeira Tem várias categorias Mas algumas fazem outras não Mas é que faz em 25 minutos não faz Eu vou por baixo Eu vou por baixo Por baixo eu to menos Eu vou por cima Hahahaha Você vai por baixo ou eu vou por cima Kkkkkkk Kakaroto Eu quase me vei dano ao extremo Idiotis Tá aqui também menino Oh jovem Alguém levou o cascador Alguém quer levar o cascador Alguém quer levar o cascador Ah é só falar que vai bater Que os neguinhos vão Alguém vai salvar a gente Ele bate toda hora na gente Por favor Chama a policia Denuncia esse jovem ai Então eu vou fazer A gente passa na palestra Aberta Mas eu acho que é uma Deve estar indo bem Boa 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 Talvez eu canto a achada, eu não sei o que é mais azul. Ai! Vamos lá, vamos lá! Acabou, né? Ai, quase consegui! Olha só! Vai, garoto, você tem que levar o nosso legado. Calma, Deus! Tá quase acabando. Tá quase... Eu fui progressado... Oh-oh! Esse aí você tem que jogar pra trás agora. Eu sei, mas eu tô... Aeee! Vai, vai, vai! Vai! Aeee! Aeee! Bravo! Mais uma tela que só o Daniel faça! Bravo, fica mais calminho! Não fica bravo não! Mais uma tela que só o Daniel faça! Aeee! Acho que quase todas! Assurei! Isso vai terminar 100%! Tem que terminar com todas! Mas eu tenho que contar quantas fases do Daniel vem só assim! Vocês vão ter que repetir de novo todas as fases! Aeee! Agora tem moeda! De novo! Quer comprar umas coisas? Quero comprar um tiro! Comprar charge! Eu não tenho charge! Apesar de ser um desenho! Olha só! Tá acabando os itens! Por que você comprou pra charge? Sei lá! Foi o Runabout! Mas acho que qualquer coisa que compra vai abrir o charge! Comprar isso! Não sei! Jobber! O Lover! Comprar vai o Lover! Aeee! Só que eu não tenho! Deixa eu ver! Eu vou testar o... Ah não! Tem que equipar! Eu vou testar vai! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Próxima! Eeee! Tem alguma fase de liberar o segundo especial! Não tem? Tem! Oi! Fala! Ah não! Ah não! Esse vai ser o último! Iiii! Não! Tem mais pra cá! Tchau! Olha! Ativement! Tchau! Foi! Ali é o negocio de tiro! O outroaca! Gente a gente seheim. A gente esqueceu desse! Acho que eu acho que vou ter que abrir! Vamos lá! É avião né! É! Comprei tiro pra nada! E eu acabei de lembrar que eu devia ter equipado a nova vida, a vida extra A gente esqueceu que era a vida Ai, a gente ia falar que eu não levei nenhum dano Ai, a gente tá festa aqui de dano Ah, primeira vez A gente ainda não conhece direito É o pica-pau, esse sim é o pica-pau Não vem me falar que saiu não é pica-pau não Vai morrer Vamo aqui Vamo lá, vamo lá Coração extra Eu acho que a campeonato vai ter uns 60 episódios A gente tá mais na metade Quase na metade Acho que a gente passou da metade Porque vocês vão morrer muito Não sei o que eu sei Depende das partes finais lá que meus tem Agora estamos preparados Você não botou coisa? Não Eu botei café O que faz o café? Eu carrego mais barra Caramba Para de me bater Se eu passo no maldito 3 Oh, ele vai atrás pinga aí Que? Esse o ovo maldito O ovo de Yoshi Ai Me salve É, não deu É, não deu Você tava muito longe Você passou ali do lado Mas não deu pra salvar um amigo ali atropelando Eita Tá bravo, ixi, tá bravo Ó a Torro aí Que isso É Torro Torroco Vou jogar um Torro no canal um dia Só pra eu enfiar Nossa senhora Isso aí tem que ser tipo uma Stink Mais Trink Torro Torro não dá pra ser uma série oficial Ou tem que ser one off Ou tem que ser one off De um episódio só Não dá pra ser muito claro em Torroco Mas olha só Mas olha só Tem um jogo que eu tô jogando Tem umas coisas de Torro Oh Oooo Mas vem da pelada lá É Oro da ribe Love live Ribi Eu pensei que a ribe ia ser tipo um sapo Mas bico Maldito Botei isso Ele engana Você acha que o ovo vai passar reto Sabe que ele explode? Caramba Eu fui botar meu óculos no lugar Nem isso eu posso fazer mais? Não Torroco Beita a concentração Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Uuuuuh Uuuuuh Eu acho que é Chiridão Eu não sei só Chiridão Ai Você o macho numa pena dela É caro Uuuuuh Você tem também salário meu Javi Torro 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 Eu nunca tive meu relógio Ainda bem Que deve ser uma desgraça Você tá mal de boa dormindo nessa casa mesmo Cocu Cocu Ah Assim é fácil dizer É só ficar no canto Eu dizer a do primeiro ovo Que você não É assim Mas é que no começo eu tava achando que ele passava reto Três pinga Ai meu Javi Ó campeão Dá umas três Umas três da boa ai Uma campari Uma cajossa Eu vi uma imagem que era tipo Quando você quer beber cerveja É sério É sério É sério Muita zoa Ah vai ser menino de zoeira Onde ele não fica vergonha Ah no facebook No facebook No facebook tem um povo que posta uns memes Eu gosto dos memes Não do povo Memé Não de pessoas Não mentira eu gosto de quem posta memes Quem posta memes tem um bom Esses são criativos Eu não tenho essa criatividade pra criar memes não Não mas é não criar memes É postar Vai Olha só Olha o que tu tá fazendo Tem Caram 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 Valope Caram Caram Eu gosto Acho legalzinho Já vi Dá uma quebra Ai 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 Foi Daniel Eu quero ver quando eu gravar com a mãe do Daniel Ai Isso É Eu quero ver Três pinga aí ó Ai Quero ver Ele falando Três pinga aí Pando lá Mãe dele vai ser faca Ela falou Pra mim também Nossa Que Daniel O que É Não pode não Menino tem 14 anos Pode beber não Só com o diesel Olha só Mestre Olha só Perdei minha vida até agora hein Você viu só Menino evoluído Hoje eu to bem no jogo É porque você viu tudo né Você tá bem isso Eu já tinha visto tudo Ai meu Deus Olha isso Olha que que ele ator demoníaca Você tava se escondendo dentro da casa Ele parece muito aqueles inimigos de super heróis Que Que É a voz que ele faria Ya Você está Arruinando meus planos Tipo Ai morri Ai Vai confundir com você E ai gente Como é que vocês se sentem aqui Já tem gente jogando Pokémon Já saindo Tudo legal E vocês aí Ah Encostei nele Eu encostei nele Olha quase a gente Passou dele E o que vocês acham Que a gente se senta Parou Parou Aqui na real eu não to com tanta pra essa Assim pra jogar o jogo Que já bate Eu já to me divertindo porque saiu a lista de musicas Então eu to tipo Sim Eu já sei os pokémon novos que tem Não fala os pokémon novos Dioguinho Isso é spoiler pras pessoas Não fala Porque é muito sacanagem você ta assistindo tipo O jogo de Cuphead assim e ainda não tem spoilers Tem um novo pokémon que era do tipo Grama E ele é Mítico E ele é Não tem um novo pokémon que tem 3 tipos Mentira Eles lançaram o Mewtwo lá na fora Nossa É meio impossivel isso nele na real Ta bom que só de ter mais de um Mewtwo no mundo Já é meio contraditório O Mewtwo foi pra la e se eu tapetou É Mas é assim que aconteceu O pokémon criado geneticamente Mas não é assim que funciona Segundo Darwinismo Eita Vamos entrar em outro assunto O que? Nossa Nem falo pra você mais Ah Acho que estourou meu especial Gente esse é o ultimo ta Que eu perdi a ponta aqui Ah não Ah não Tava tão legal aqui Eu perdi a ponta Estragar nosso barato hein Sempre é assim hein Ah Ah Eu sou a chuva que te pegou na rua Papai eu tudeio Enquanto você tava tentando fumar o seu Uma maconha Que isso aí Ah não sei disso não hein Eu não sei disso não hein Eu não sei disso não hein Ai cai a chuva Eu sou a chuva Eu não sei disso não Conheço Conheço Não conheço Não conheço Pássaro pra leve Eu sou aquele WTF ele achirou pra trás Eu sou aquele Que na hora que tá Eu sou aquele Que na hora que vocês estão querendo vencer o ventai O PC trava Esse aqui Eu sou o travamento Não conheço Só não Nossa Agora Agora tu sobeu muito pesada Uma coisa Uma coisa Isso é verdade Uma coisa é verdade No próximo episódio Tchau Nossa Falou pessoal No próximo hein Tchau